Em relação ao grande desafio, eu não sei, eu tenho que conhecer agora de perto a realidade. O desafio sempre será a evangelização, como evangelizar melhor, como formar novas pessoas ou novas lideranças para prosseguir esse caminho. Então, isso atinge o todo, atinge a formação do próprio clero, as vocações que vão surgindo também para dar continuidade à missão. O Senhor que chama é o mesmo, então, seja para a vida consagrada, seja para a vida leiga, os ministérios, os ministérios leis que vão cada vez mais, porque é o Senhor que vai chamando. Naturalmente, o bispo está presente, o bispo é aquele que... mas é o Senhor que chama, que toca no coração. Então, o desafio que eu vejo é esse, formarmos sempre novas pessoas que possam dar continuidade. Isso depende muito do incentivo de cada um também, porque cada pessoa que está presente hoje, que está atuando, ela mesma, ela mesma é exemplo. Cada pessoa que está atuando, cada agente de pastoral forma um novo agente de pastoral, porque ele não é eterno. Nenhum agente é eterno. Assim também, cada padre, cada padre é gerador também de outro padre. No sentido, nesse plano espiritual, sempre tem alguém que dá para dar continuidade. Ele vai ser sempre um motivador. E esse será o desafio, que é o... da igreja é evangelizar. E evangelizar é procurar ser a melhor forma e cada vez mais, como disse, o próprio Espírito Santo vai inspirando e vai iluminando, tocando o coração das pessoas. Por isso, juntos, nós conseguimos muito, muito reunidos também em oração. Obrigado. 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 O que é isso?